Olá, minha gente, mais um vídeo aqui do canal Família Alves. Estamos de volta, então solta a vinheta! Gente, o vídeo de hoje vai ser a primeira parte do nível da Dudinha, gente. A Dudinha completou no dia 16 de maio. Estávamos muito doentes, estávamos com Covid, eu e o Júlio, então a gente não conseguiu fazer um bolinho pra ela. Ela ficou bem triste, mas entendeu. A piscina está desmontada, gente, está faltando água. Que triste, ela é doida pra tomar banho de piscina, mas é isso mesmo. Então, vou mostrar pra vocês a primeira parte, porque hoje é sábado, a tarde, tá bom? Estou aqui no quintal, gente, porque ela está lá dentro, mas a gente vai já pegar o bolinho dela, o chumelou um kit. É claro, a festinha vai ser só a gente, né, Júlio? Não vai ter mais ninguém, até porque essa pandemia está bem difícil e a gente sabe o que a gente passou. Então, vai ser eu, Julinha, Dudinha, que está lá dentro e o Papai Alves. Então, vem com a gente, que a gente vai já ali pegar o kit dela e vamos preparar aqui, né? Vamos! Uma mesa bem bonita, com bastante, assim, golosemas pra gente comer bastante, ela ama. Então, é isso. Deixa muito like, se inscreve no canal, quem não for inscrito e acompanha a gente lá no Instagram, Família Alves Oficial. E vamos lá! Gente, olha a Dudinha aqui, a gente está indo lá pegar o kit dela, o bolo. E vamos com a gente, é na localidade, gente, aquele bolo delicioso. A bolo da sereia. A bolo da sereia, ela já está dando spoiler aqui. Calma, Dudinha. E vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? É o caminho, que é uma localidade aqui próximo. E vamos lá! Gente, acabei de passar ali pra pegar os balões. Um banner, né, Duda? A Duda está ali atrás, a gente vai pegar agora o bolo, tá bom, galerinha? Então, vamos com a gente, que a gente vai mostrar tudo. Então, galerinha, estamos a caminho. É aqui na localidade de Carnaúba, que fica aqui na Barreira também, só que é zona rural lá, gente. E ela trabalha muito bem. Ela que fez aquele nosso bolo, né? Que a gente fez, completamos, na verdade, monetizamos, né? A gente pediu pra ela fazer o bolo e é muito gostoso. E hoje a gente pediu bolo, cupcake, docinho, e a gente está indo buscar, tá bom? Vamos mostrar um pouco. Eu nunca fui pra Carnaúba, o Júlio já foi. Da outra vez ele foi pegar o bolo, eu não fui com ele. Mas aí tem que ir alguém pra poder segurar e trazer, entendeu? Ele foi com o Chiron, rapaz, que é amigo nosso que filmou com a gente. Então, vamos lá, galerinha. Eu vou mostrar aqui a localidade de Carnaúba. Gente, é longe, viu? Eu nunca vim aqui na Carnaúba, mas é longe. Eu não gravei muito, porque ia ficar muito longo. Aqui já está um pouco perto da casa, da moça que faz os bolos, mas é muito bom. Vale muito a pena, mas é longe. Eu não sei como é que eu vou conseguir chegar com esse bolo sem quebrar ele em casa. Porque é muito buraco. Da outra vez o Chiron chegou com o bolo inteirinho. Vamos ver se eu consigo, em nome de Jesus. Então vamos lá, estamos chegando. Chegamos, gente. Olha as meninas aí. É longe, é bem longe mesmo. Ele está aí pedindo para o rapaz. E é bonitinho aqui. Muito verde, mas é muito longe. Então vamos lá. E aí, galerinha do YouTube, olha. Chegou agora o bolo, olha. Muito lindo, olha. Tem areia bem dentro, olha. Muito lindo, lindo. É a serena, né, Dutinho? E aqui, olha. Quero e aqui, olha. Os docinhos, o chapiquete, olha. E aqui é a moça que faz o bolo, olha. Delícia aí, olha. Obrigado você aí, viu? E diga ela que faça aquele precinho sempre para mim, que eu vou pedir mais. Gente, chegamos, pegamos o bolo da Duda. Já está ali o bolo, estou com minhas mãos doendo. Porque é muito longe, gente. Mas vale a pena, que é bem gostoso, tá bom? E é Love Cakes, que é da nossa amiga, né? Que eu esqueci agora o nome dela, mas depois eu falo para vocês. Que fica ali na Carnaúba, gente. Mas aí eu vou estar fazendo muita divulgação. do trabalho dela, porque, gente, é sério. Não é bom, é maravilhoso, é lindo e uma delícia. Então, fique aí até o final do vídeo. Deixa muito like, se inscreve no canal, tá bom? Essa foi a primeira parte. Olha, o Júlio ali passando, ele foi comprar refri. E é só a gente. Mas eu vou ver aí se a gente vai fazer uma live de aniversário, né, Ju? Ou um vídeo mesmo. Mas essa aqui foi a primeira parte. Vamos pegar os preparativos da festinha dela. E vamos agora arrumar, né, gente? Então é isso. Tchau. Dá tchau aqui, Dudinha. Beijo, Dudinha. A Dudinha tá aqui, ó, gente. Tchau. E fiquem para ver a segunda parte do vídeo. A festinha de aniversário de 5 anos da Dudinha. Tchau.